Música Música Graças ao crescente incentivo ao estilo de vida de consumo desenfreado, nós já produzimos diariamente a imponente e impressionante marca de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. Sendo que só o Brasil é responsável pela marca impressionante de 215 milhões de toneladas, segundo dados da Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Sendo que dos 5.560 municípios do país, 1.559 sequer tem uma área específica para receber, para depositar esse tipo de material, cabendo essa missão aos simples lixões. Para falar sobre esse tema, essa problemática e apresentar propostas de soluções, o Diálogos Sustentáveis de hoje tem o privilégio e o prazer de receber as pesquisadoras. Adriana Nolasco, que é professora do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, do campus da USP, em Piracicaba, Ana Maria de Meira, que é gestora do programa USP Recicla, nesse mesmo campus, e Karina Pavão Patrício, que é professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Unesp, no campus de Botucatu. Quero começar agradecendo a presença, então, nossa primeira bancada totalmente feminina, é um privilégio e um prazer recebê-las. E para falar de um tema tão importante, eu preciso começar perguntando, para que todos aqueles que nos assistem possam compreender plenamente sobre o que nós vamos conversar. O que são resíduos sólidos? Como é que eles se caracterizam? O resíduo sólido, ele teve aí muitos conceitos, e a evolução desses conceitos é ao longo dos anos, e ele pode ser definido, então, como material ou substância que por sua composição e por suas características não podem ser lançados no ambiente, que poderiam causar algum tipo de dano, algum tipo de poluição. E o mais interessante é que, apesar do nome ser resíduo sólido, não significa só o sólido, né? Pode ser o sólido, líquido, semissólido, inclusive o gasoso, que não pode ser lançado, então, na natureza ou em quaisquer lugares. E esses resíduos, então, tem... Hoje, a gente sabe que tem tecnologias para valorizar esses materiais que a gente vai avançar nessa discussão aqui mais para frente, mas resíduo, de uma forma geral, então, é aquilo que vai causar algum tipo de dano se não for adequadamente cuidado pelas pessoas, pelos seus geradores. Então, o ambiente não tem condições de absorver, de naturalmente lidar com esse material e fazer com que ele tenha uma ciclagem própria na natureza, retorne para a natureza. Então, ele acaba sendo um poluente, sendo danoso tanto para a vida humana quanto para as outras formas de vida. Eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe um avanço importante nesse sentido, que até a definição da política, cada um usava o conceito de resíduo como bem entendia. E, a partir da política, a gente percebe claramente o que é um resíduo, o que é um rejeito, e eu acrescentei por conta o que é um subproduto. Vou explicar um pouco de como que eu trato essa questão. Então, de acordo com a Política Nacional, resíduo é tudo aquilo que a gente gera nos processos de produção, no consumo, no uso das coisas, e depois descarta, de que não pode ser colocado diretamente no meio, sem nenhum cuidado, como a Ana colocou. Um aspecto importante nesse conceito é a questão prático-funcional. Ele tem hoje, dentro da própria lei, uma conotação de algo que ainda pode ser valorizado de alguma maneira. O que a gente não tratava assim anteriormente. Falava, não, é resíduo, tratamento, disposição final. Então, a lei, ela traz esse novo aspecto. É resíduo, é algo que eu descartei nesse momento, mas que ele tem um potencial de uso, de valorização, e eu preciso olhar bem para isso. E a outra questão é o rejeito. Então, tudo aquilo que hoje não tem tecnologia, ou não tem mercado, ou não tem condição de ser valorizado, aproveitado, e que tem que ir para aterro ou para incineração, alguma forma mais radical, de disposição final, isso é considerado o rejeito. E complementando, isso não está na lei, mas é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, a questão do subproduto. Durante muito tempo, as empresas, principalmente as indústrias, usaram esse termo subproduto como sinônimo de resíduo. Então, é muito mais simpático eu colocar que eu gero subprodutos do que eu gero resíduos. Isso ameniza a minha imagem perante a sociedade, parece que alivia um pouco o meu impacto ambiental. E muitas vezes a gente entra nos relatórios ambientais das empresas, nas páginas das empresas, e a gente encontra isso. Geramos subprodutos. Não. Ninguém gera subproduto. Ou gera resíduo, ou gera rejeito. Um resíduo só se transforma em subproduto quando efetivamente utilizado. Se eu pego o resíduo de uma empresa ou de um município e reciclo, transformo em outro produto, aí sim eu chamo de um subproduto. Caso contrário, é um resíduo ou um rejeito. Isso é importante, inclusive, do ponto de vista legal. Para resíduo e rejeito, eu tenho uma série de cuidados em termos de monitoramento, transporte, caracterização, para dizer se é perigoso ou não é perigoso, e todos os cuidados. Se eu falo que é um subproduto, eu esqueço tudo isso. Esqueço as responsabilidades. E isso é importante a gente tratar, porque do ponto de vista legal, gerei o resíduo, eu serei eternamente responsável por ele. Mesmo ele se transformando em um subproduto. Se eu mandei esse resíduo para uma indústria que transformou em um novo produto, mas essa indústria não tomar os devidos cuidados e gerar algum tipo de impacto ambiental, eu, gerador do resíduo, responderei junto com a indústria de transformação do ponto de vista legal. E trazendo para o campo da saúde, a gente tem os resíduos também dos serviços de saúde. E interessante, se a gente pega na história, começou a ser legislado esse resíduo, até porque ele é muito mais perigoso, ele tem um aspecto até infectante, diferente do nosso resíduo domiciliar. Então, em 1991, muito antes da política nacional de 2010, já começa a se regulamentar como você tem que trabalhar isso nos serviços de saúde, desde a coleta, do armazenamento, do transporte, da disposição final. Então, tem vários grupos dentro da classificação, frente à vigilância sanitária, a classificação desses resíduos. Então, eles podem ser biológicos, químicos, radioativos, infecto pérfuro cortantes e resíduo comum. Então, também tem esse tabu, esse preconceito em cima dos resíduos de saúde, que é um agravador para o nosso quadro, porque acha que todos os resíduos dos serviços de saúde precisam, por exemplo, ir para um incinerador, onde você tem um gasto enorme, tanto financeiro como de outros recursos, inclusive energéticos e tudo mais. dependendo de como isso é feito, que infelizmente a gente tem esse cenário muito ruim, de incinerações que nem tem filtros, então você está eliminando dioxinas altamente perigosas. Então, todo o resíduo dos serviços de saúde, a gente tem que ter todo um cuidado, não só para achar que todo ele é infectante, e nem o contrário, e todo um trabalho com os profissionais de saúde, de como faz essa segregação adequadamente, desde os estudantes também das áreas da saúde, para a gente melhorar esse gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. E como isso é complexo, a professora fala de um tipo de resíduo, que é o resíduo de serviço de saúde, dentro da categoria resíduo de serviço de saúde, nós temos inúmeras categorias, inclusive o domiciliar e tantos outros perigosos. A política nacional, ela define, então, da duas classificações, com relação à periculosidade, então nós temos os resíduos perigosos e os não perigosos, a professora citou alguns que são da categoria de resíduos perigosos, e os não perigosos, que são os mais comumente conhecidos, são os resíduos domiciliares. E a política nacional também fala dos resíduos com relação ao seu local de geração, ela também classifica dessa maneira. Então, com relação ao local de geração, nós temos aí também números, então, se é um resíduo gerado, por exemplo, na zona rural, então ele é classificado de uma maneira, se é um resíduo industrial, gerado na indústria, se é um resíduo urbano, e assim vai. Então, nós temos inúmeras formas de classificação, mas a política nos define algumas delas. Nós temos, em termos de legislação, também, eu acho que o Brasil é muito rico, inúmeras resoluções, nós temos as do CONAM, as legislações estaduais, municipais, eu acho que o nosso maior problema não é, hoje não tem sido legislação, nós temos uma que foi um marco, que foi a política nacional, e os municípios, alguns deles com maior, outros com menor avanço, vêm desenvolvendo as suas estratégias para que isso seja implementado. Mas nós temos outras carências, as estruturais, as educacionais, as de logística, para que, de fato, esse gerenciamento, essas práticas, tanto de gestão, que é olhar para toda a questão, macro, educativa, estrutural, logística, quanto da própria gerenciamento, que é o cotidiano, de como é que nós fazemos as práticas para cuidar desses resíduos que são desenvolvidos. Só um outro ponto importante, complementando essa questão da caracterização e da classificação de resíduos, é que, quando a gente define, em termos de periculosidade, quais são os riscos envolvidos em relação à origem, quem é o gerador, a gente consegue atribuir responsabilidades, e, por outro lado, definir as formas adequadas de gerenciamento desses resíduos para cada uma das categorias. Então, isso eu considero, em termos de legislação, também um avanço, porque você começa a organizar as ações e estabelecer responsabilidades. Agora, pegando carona nessas informações importantes, preciosas que vocês passaram, eu queria, então, lançar um olhar sobre essa questão das políticas, porque os números são estarrecedores, são mais de 200 milhões de toneladas dia no Brasil, mais de 1 bilhão tonelada a nível mundial, em alguns casos, alguns números nós conversávamos um pouco antes, se aproximam dos 2 bilhões de toneladas dia, outros um pouco mais modestos falam aí de 1 bilhão e meio, se a gente pode chamar isso de um número modesto, de resíduos gerados todos os dias. Num planeta de recursos naturais finitos para a geração de produtos de bens de consumo, e também de espaço finito para dar depois destinação correta para todo o resíduo gerado a partir desses bens produzidos. O que efetivamente dessa política toda vem sendo colocada em prática, com bons resultados, e o que ainda não saiu do papel e precisaria sair do papel? Talvez nós possamos fazer um recorte a nível Brasil. O que avançamos e o que ainda, por enquanto, infelizmente, só fica lá nas resoluções? Acho que a gente tem até que avançado bem, se considerarmos esses seis anos de aprovação da política. Do meu ponto de vista, nós avançamos mais em termos de planejamento, de organizar as ações nos planos estaduais, nos planos municipais. Apesar de ainda ter mais 50% dos municípios que não fizeram os seus planos de gestão integrada de resíduo sólido, mas eu acho que a gente tem avançado nesse sentido. Isso é muito importante, porque ação sem planejamento não chega a lugar nenhum. E esse era o modelo que a gente tinha de gestão até então. Ações pontuais, desarticuladas, sem metas, sem indicadores para acompanhamento, sem formas de monitoramento. Então, é muito difícil da administração pública fazer qualquer definição de uma política pública ou de investimentos sem esse planejamento. Então, do meu ponto de vista, eu acho que esse tem sido o principal avanço. A principal dificuldade, recursos, e direcionar os recursos corretamente nos programas. Eu acho que a gente tem hoje uma necessidade básica de infraestrutura para acabar com os lixões. A gente tem 30% dos municípios do Brasil ainda dispondo seus resíduos nos lixões. Indústrias dispondo seus resíduos de qualquer forma, em qualquer lugar. E a gente precisa criar. Isso é emergencial. É só para conter de maneira controlada o que a gente está gerando. Mas, eu acho o grande desafio é a gente trabalhar na não geração. Esse é o grande desafio. E isso vai exigir um esforço muito grande. Porque isso vai envolver mudança de comportamento do cidadão. De consumo, de relação com os recursos e tudo mais. Isso por parte do cidadão. Por parte das indústrias, uma nova concepção de desenvolvimento de produto. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com o Reciclador Solidário, a cooperativa aqui. Nós tivemos uma reunião essa semana. E a gente estava discutindo. Tem uma série de embalagens que chegam lá com símbolo de reciclável, mas que não são recicláveis. Por quê? Bom, tecnologia eu tenho? Tenho. Então, o símbolo está correto porque eu tenho tecnologia. Desse ponto de vista, sim. Mas, eu não tenho indústrias que recebam esse material e que façam a reciclagem. Transformem novos produtos e que isso entre no ciclo de produção e consumo outra vez. Então, o ciclo não fecha. E para isso, a gente vai precisar de políticas em nível federal, estadual e municipal. Não é uma coisa que eu resolvo localmente. a mudança na escolha do que eu coloco nos produtos e da durabilidade desse produto, a obsolescência programada. Então, a gente tem uma série de questões que vão precisar ser trabalhadas. Eu acho que esse é o principal desafio. E que não é só para o Brasil, mas é para o mundo todo. No Brasil, se a gente faz uma avaliação dos planos de gestão de resíduos sólidos dos municípios, todos eles colocam alguma coisa em relação à redução de geração, porque é o primeiro objetivo lá na política nacional. Mas não passam dos programas de educação ambiental, que são fundamentais, mas não são suficientes para resolver o problema. Então, esse, para mim, são os dois pontos assim, do que a gente está fazendo de melhor e o que a gente ainda tem de grande desafio. Eu acho que um avanço a ser considerado também é a responsabilização. Quando nós falamos em responsabilidade compartilhada, o papel, o que se reconheceu foi o papel das indústrias geradoras também no processo de, não só de destinação adequada, mas de responsabilidade no ciclo de vida desse produto. Então, foram feitos alguns acordos setoriais ainda muito incipientes, mas responsabilizando esses geradores e os envolvidos ao longo dessa cadeia de como eles podem participar, de como eles podem até investir infraestrutura e recursos, que isso é primordial, para que esses materiais tenham um encaminhamento mais adequado. Mas, como a professora Adriana disse, ainda somos, nós estamos fazendo o básico ainda de um todo. Nós estamos pensando, ainda que a política nos diga o essencial, o primordial, o necessário é a não geração, a redução, a valorização, a reciclagem, por último, a disposição final, boa parte dos planejamentos municipais ainda não fizeram a sua lição de casa com relação ao encaminhamento, a disposição adequada. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer com relação à não geração, principalmente. Como é que a gente traz esse enfrentamento de contribuir para educar mais a nossa população para gerar menos lixo. Isso é uma força-tarefa da indústria, de repensar o seu designer no cidadão, em consumir um produto não só por um preço, mas por uma cadeia produtiva. A quantidade que se consome, a gente muitas vezes compra e acumula muito mais do que precisa e acaba descartando muito mais do que seria necessário. Mas, de certa forma, essa revisão nos hábitos de consumo trarão necessariamente impactos econômicos também. Então, tem toda uma outra estrutura que precisa ser envolvida nessa discussão. Por isso a dificuldade do enfrentamento. Mais? Muitas vezes a gente, se coloca nessa situação de que o cuidado ambiental é com o resíduo. A não geração do resíduo vai trazer ou não desenvolvimento econômico, vai reduzir desenvolvimento econômico. E, às vezes, isso é um pouco equivocado. Porque o problema não é só a distribuição do consumo também. Então, a gente tem concentração de consumo para poucas pessoas e com o consumo excessivo, mas a gente tem o não consumo, um consumo extremamente baixo para outro. tem alguns estudos, muito pela ordem de grandeza, até pedagógicos, como a pegada ecológica, por exemplo, que medem o consumo no mundo. Só uma ordem de grandeza, nada preciso, mas serve para que pensemos um pouco a nossa questão de consumo, de acesso a recursos. Então, eles transferem, eles transformam esse consumo em pegada em carbono, em emissão de CO2, que também é chamado de pegada carbônica. e em território, transformam esse território em carbono e quanto seria necessário para o ambiente dar conta desse CO2 emitido. E aí, quando a gente olha para esse indicador da pegada ecológica, nós percebemos que, por exemplo, um país como os Estados Unidos, consome na ordem de 10 hectares, usa do planeta em torno de 10 hectares por cidadão para manter o seu estilo de vida. Quando olhamos, por exemplo, para um africano, essa pegada é menos de meio hectare, menos de 0,47. Então, há um consumo desigual. E quando nós olhamos para países que têm um estilo de vida, uma condição adequada para os cidadãos e que pensaram, tiveram um planejamento, tiveram uma indústria integrada, tiveram políticas públicas, a gente percebe que é possível ter um consumo com a baixa, com o uso adequado do planeta. Então, tem países europeus que têm uma pegada de 1,8 hectare. Então, que seria, do ponto de vista de disponibilidade de recursos, seria um adequado para manter a qualidade de vida para todo cidadão planetário. Então, a gente sabe que é possível em termos de futuro, mas que ainda temos uma, acho que um abismo, um caminho longo, mas que vamos chegar lá. E acho que na questão da política também, o que eu vejo assim, que me toca é a questão dos catadores, em especial as cooperativas de catadores, que a gente vê num movimento crescente, principalmente das cooperativas, porque os catadores de materiais reciclados são pessoas fundamentais nessa equação. Eu acho que se eles não existissem, a nossa situação estaria muito pior do que esses dados que a gente vê, principalmente em relação à questão da reciclagem, que se recicla muito pouco, muito pouco. No último relatório, a relação era a cada 10 quilos, 360 gramas que são recicladas e que entram no mercado, nisso que as professoras também falaram anteriormente. E com as cooperativas, até estimuladas pela própria política, que estão se estabelecendo nos municípios com o apoio das prefeituras municipais, então eles estão sendo melhor capacitados, tendo condições mais dignas de trabalho, se expondo, acabam se expondo, mas de uma forma mais cuidada, então até com materiais de proteção, eles têm agora cursos, e eles estão também com essas cooperativas de uma forma geral, tendo uma remuneração mais digna também. Então eu acho que isso na política de uma certa maneira, não direta, mas talvez indireta também, nesse movimento. E outra coisa que me chama muito a atenção na questão dos resíduos é a questão do resíduo orgânico, que quase 50% do nosso resíduo domiciliar é orgânico. E por que não a gente utilizar mais da compostagem, que é um processo relativamente simples, super barato, que as pessoas podem inclusive fazer nossas casas, eu faço em casa, é muito simples, e se você faz adequado, não tem cheiro, não tem aquela história de que não vou fazer isso, mexer com lixo, tem essa coisa também. E aí até pensando nisso, que sempre fiquei pensando, a gente desenvolveu lá no nosso hospital, no Hospital das Clínicas de Botucatu, que é um hospital grande, com 400 leitos, pegando o resíduo orgânico, que é produzido somente no refeitório, onde os profissionais, os médicos se alimentam. Então eu fiz uma parceria com alguns agricultores familiares do entorno, e esse resíduo está em torno de 100 quilos por dia de restos de alimento, basicamente, que vão para o campo, e aí essas famílias fazem a compostagem dentro dos princípios da agroecologia, produzem hortaliças, legumes, esse lixo, esse resíduo orgânico, ele volta para a terra, e eles estão produzindo alimentos orgânicos com certificação, que retornam para os próprios funcionários, estudantes, e quem queira adquirir esses produtos dentro lá do nosso ciclo, da Unesp. Então, a gente, é um projeto que é possível, também a gente reincorporar, reciclar, de outras formas, esses materiais. Mas, sem dúvida, o ponto-chave é a questão da não geração, ou da não geração é impossível, mas a gente diminuir isso, dentro dessa sociedade consumista que a gente tem, sempre pensar, será que mesmo que eu preciso disso? Ou eu posso comprar esse que tem um pouco menos de embalagem do que aquele? ver como é todo esse ciclo dessa produtividade, então, isso requer mudança de hábito. Eu digo para os alunos, é muito mais difícil hoje em dia, dar mais trabalho, eu acho que não é mais difícil, porque é muito mais prazeroso, você ser sustentável, dar trabalho, porque você tem que pensar, falar, poxa vida, vai me dar trabalho, pegar uma caixa, não sei o que, não pegar tantas embalagens e outras coisas mais. mas com certeza, acho que sua consciência te traz mais tranquilidade. A gente falou difícil e tal, mas tem várias iniciativas mundiais já buscando essa questão de redução de geração ou de você fechar o ciclo, se manter o resíduo circulando em produtos, matérias, energia, sem dispor isso no meio. Enquanto a Ana falava, eu estava me lembrando de um caso que começa a surgir na Europa e eu acho que é uma tendência de se espalhar, que é um novo modelo de negócio. Se a gente falar, a indústria não vai aceitar porque vai reduzir seu mercado, seu lucro, mas a gente pode pensar em outras formas de negócio. O nosso consumo é baseado na posse, eu tenho que comprar e é meu. Começa a surgir modelos que é baseado no uso e no uso compartilhado. Então eu preciso de um carro meu? Não. Eu preciso dos serviços desse carro, que é me levar de um lugar para outro. Então alguns países já começam a disponibilizar carros que eu pago mensalmente, então eu gero um novo negócio que roda dinheiro, e que já inclui o seguro, os desgastes, etc. mas que eu compartilho o uso. Eu pego aqui na frente do Sesc, vou até a Exalc, tem um ponto que eu deixo lá, um outro usuário pega na Exalc, vai até um outro ponto da cidade, e ninguém é dono. Tem uma empresa que gerencia isso. Isso é um modelo diferente. Eu acho que do ponto de vista de produção industrial, um outro modelo que é interessante, é o da ecologia industrial, onde eu encaro, não mais como um distrito industrial, que é o modelo aqui do Brasil, várias empresas num lugar, mas nenhuma tem relação com a outra, muitas vezes. Mas de trabalhar como um organismo, com várias empresas, em que uma interage com a outra, trocando esses materiais residuais, ou como fonte de energia, para a empresa do lado, ou como matéria-prima, para uma outra empresa. E isso tudo circula o tempo todo. Então você não tem mais a necessidade de dispor. Você organiza várias empresas que tenham relação na matéria-prima, na base de produção. Então são coisas interessantes, estão surgindo, e que eu vejo como uma tendência de longo prazo, mas uma tendência bem interessante. O Diálogos Sustentáveis vai para o intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Diálogos Sustentáveis O Diálogos Sustentáveis está de volta, e hoje nós conversamos sobre a questão dos resíduos sólidos. E eu queria pegar a parte, na última fala da professora Karina, porque nós até agora falamos muito sobre a questão dos impactos ambientais. Mas eu queria entrar um pouquinho na questão dos impactos sobre a saúde pública, dessa crescente geração de resíduos sólidos. Já existem estudos que fazem a comparação, que fazem a mensuração desses impactos sobre a saúde da população? Professora. O resíduo, se a gente pensar ele, o resíduo não perigoso, o resíduo comum, ele, por si só, ele não é um patógeno por excelência. assim, na verdade, as doenças vão estar, lógico, ele tem grande impacto na saúde pública, elas vão estar muito mais associadas à forma como esse resíduo é acondicionado, armazenado, e principalmente como ele é descartado. Como a professora já colocou, a grande maioria do resíduo domiciliar é coletado, 90% e poucos por cento, mas a forma que ele é descartado, somente 58% que vão para os aterros sanitários. Então, esse restante está onde? Está nos lições a céu aberto, que eram para terminar em 2014, que isso não se deu no país de forma geral. Então, ali, ele se constitui, como? Ou na sua casa, se você armazena e acondiciona de uma forma inadequada, aí sim ele pode constituir, por exemplo, alimento para outros animais. Então, ele vai atrair, por exemplo, roedores, então você pode ter doenças como leptospirose, peste bubônica, mesmo gatos, toxoplasmose, e principalmente, ele se torna um criador. Como a gente tem, infelizmente, nosso amigo inseparável, o Aedes aegypti, que ele conhece a quantidade monstruosa de resíduo que a gente gera associada diretamente com os criadores para esses vetores que transmitem as várias doenças, como a dengue, o zika vírus e a chikungunya, que tem assolado o nosso país. Então, eu acho que essas três, especial, lógico, a dengue, que já vem há anos, ela escancara o quadro da questão dos resíduos na saúde pública. O quanto isso realmente não está sendo gerenciado de uma forma efetiva, nem pelo poder público, nem pela própria sociedade. Porque essa doença especial, agora que estão se desenvolvendo algum tipo de vacina, mas assim, é na questão da educação. É cada um de nós cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, do seu serviço de saúde, do seu serviço onde você trabalha. Então, enquanto não tiver essa conscientização também, eu acho que, infelizmente, a dengue e essas outras doenças associadas, elas vão estar cometendo a população. Vem diretamente contra nós. Então, eu acho que isso escancar o problema. Não tem jeito. Ele está aí por causa disso. Ano a ano, a propaganda é a mesma. sempre tem os mesmos personagens. Ah, fala do pneu velho que acumula água. Quer dizer, indiretamente está falando de resíduos que estão jogados ali, sem destinação adequada. A informação tem, as pessoas sabem, se você for na escola, onde você for, as pessoas sabem como é criador, o que é, que é a doença. A gente até fez um estudo um tempo atrás em Lins, mas não tem mudança de hábito, como a gente falava. Descartar menos também, descartar adequadamente. Tem que mudar. Eu acho que, por outro lado, tem esse papel que é do cidadão, que é fundamental, ele mudar seu comportamento, cuidar do seu espaço, mas tem o papel do Estado. Para algumas regiões, não adianta eu fazer as campanhas somente na mídia, os programas de educação ambiental, porque eu não tenho programa de coleta. A região Nordeste, por exemplo, no Brasil, no Brasil, coleta 90% do resíduo gerado, não coleta 10%. Só que esses 10% estão concentrados na região Norte e Nordeste, quer dizer, milhares de toneladas, milhões de toneladas, na verdade, de resíduos que não são coletados. Somando-se a isso, essas regiões também é onde se predomina a disposição em lixões. Então, eu digo para a população, não deixem a água parada, a tampinha, o pneu, a sacola, tá bom. Separem isso. Eu juntei tudo. E agora, para onde eu mando isso? Quem que vai receber esse material? Quem que vai destinar corretamente? Então, eu acho que do ponto de vista de saúde, a gente ainda tem que ter esses dois trabalhos, principalmente nessas regiões. Educação, investimento. Só para a questão dos lixões, que deveria ser 2012, passou para 2014, agora a previsão é até 2021, começando das regiões metropolitanas, as cidades maiores, 2018, as cidades com mais 100 mil habitantes mais fora das regiões metropolitanas, 2019, até depois 50, 100 mil 2020 e as pequenininhas 2021. Então, o quadro tende só a se agravar. E isso, se tivermos o investimento necessário. A estimativa é de 13 bilhões de reais para construir todos esses aterros sanitários. E mais 15 bilhões de reais por ano para operar esses aterros todos. De onde vem esse dinheiro? Que programas, em nível federal, estadual, que estão priorizando essas ações? O que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente, são só cortes em saneamento. Então, é uma situação que tem de se agravar. Não sei se você concorda comigo. concordo plenamente. Essa questão que tem que ter, não só, eu falei da questão da sociedade, mas se não tiver esse apoio, esse investimento do setor público, das políticas públicas, não tem. Não tem como a gente fazer esse enfrentamento mesmo. E pegando o caso do Nordeste específico nessa questão da dengue, por exemplo, já há mais de 40 anos que o que? Que eles acabam fazendo veneno, utilizando o veneno para combater, larvicidas, para combater as larvas que estão nos criadouros. Não era muito melhor a gente tentar trabalhar, então, investir para eliminar os criadouros do que ficar expondo as pessoas com os venenos? E agora, nos últimos anos, eles estão colocando o veneno nas caixas d'água. Então, larvicidas que até podem ser ter estratogênicos e ao invés de investir mesmo e dizer não, aqui a gente precisa, isso é o Brasil, essa heterogeneidade, não adianta a gente trabalhar uma política aqui e que a mesma seja implantada no Norte, por exemplo, quando a gente tem uma história, uma cultura muito diferente, o nível educacional, enfim, não dá para a gente trabalhar assim. E se realmente não tivesse investimento público, as pessoas ficam muito sozinhas ali e aí o impacto é muito pequeno. É na casa dela, na região, na micro, a área e tal, quando ela tem uma consciência maior, mas só assim não é possível. na fala das três, eu notei que vocês falaram muito do protagonismo da figura das cooperativas, da figura do reciclador solidário, então, efetivamente, qual a importância desse agente nesse processo todo, de dar a destinação correta para esse tipo de resíduo? No Brasil, que se tem visto que a maior parte do encaminhamento dos materiais da coleta seletiva são feitos ou por cooperativas constituídas ou por catadores autônomos, mais do que o papel público municipal. A professora falou dos avanços, há uma tentativa de avanço da política, acho que uma das linhas é a valorização das cooperativas, formalizar esse trabalho, mas a gente sente que ainda tem muito desafio nesse sentido. Boa parte desse trabalho ainda as cooperativas não são vistas como prestadoras de serviço, não conseguem um trabalho continuar, dá um esforço, há um trabalho muito interessante do movimento nacional de catadores com lideranças muito conscientes desse papel, mas falta tanto do poder público como também das indústrias que são geradoras dessas embalagens, desses resíduos, também olharem para a cadeia e verem a cooperativa como prestadoras de serviço. Algumas nesses acordos setoriais que estão sendo feitas a partir da política nacional colocam algumas estruturas para que as cooperativas melhorem suas condições, mas ainda assim as condições das cooperativas são muito precárias, então a maioria delas recebe os resíduos como se aquilo fosse o seu próprio pagamento e nem sempre elas conseguem fazer com que o resíduo gere os recursos para mantê-las e ainda porque a maior parte da valorização desses materiais elas precisam ter espaço para qualidade no material triado, locais para armazenamento desse material porque há que se ter escala para conseguir vender direto para a indústria e nem sempre as cooperativas assim o fazem porque elas têm que vender para garantir o recurso de amanhã. Então elas vendem muitas vezes para um atravessador e o maior lucro não fica com a cooperativa fica com o atravessador que aí vai beneficiar um pouco mais esse material e encaminhar para a indústria recicladora. Então tem uma perda de recursos ao longo dessa cadeia. Tem alguns municípios que têm avançado um pouco mais e há uma luta constante dessas cooperativas mas a busca pela profissionalização dessas cooperativas tem sido um caminho. Então ou elas entram ou elas se profissionalizam ou o que a gente vê também são muitas outras empresas prestadoras de serviço tomando o lugar das cooperativas. Então acho que está num momento de organização porque o que a gente tem também são muitos catadores autônomos que não querem se adequar a um trabalho conjunto com normativas e que preferem catar o material e vender aquele material se vendeu já tem o seu recurso e pronto. mas isso também não reverte em qualidade de vida para aquele trabalhador porque ele também atua em condições muito insalubres. Então quando as organizações têm os seus horários de trabalho as suas regulamentações internas pagam os seus direitos sociais para garantir as suas formas futuras de subsistência também isso garante um custo menor para o Estado e melhor qualidade de vida para essas cooperativas. Então eu acho que estamos no momento em que as cooperativas precisam de fato se estruturar para não perderem espaço. Agora resíduo tem para todo mundo porque quando nós falamos em materiais hoje em torno de 3% quando nós falamos do lixo total do Brasil 3% em média são encaminhados para a coleta seletiva. Então é claro metade desse material é orgânico. Nós teríamos que também desenvolver estruturas para gerenciar esse orgânico acho que isso os municípios ainda pecam muito isso poderia também ser feito por cooperativas ou por outras formas de organização mas o orgânico e aí os recicláveis os recicláveis hoje são em torno de varia um pouco conforme a gravimetria de cada município de cada Estado mas em torno de 30% Adriana são recicláveis e aí você tem os 20% até menos como rejeito que aquele material que não tem ou condição tecnológica estrutural de ser valorizado naquele momento e que teria que ser colocado como disposição final em aterro eu acho que a Ana pegou alguns pontos importantes que eu gostaria de retomar para mim é a questão da identidade do próprio catador dos cooperados e a outra questão é a imagem que o poder público tem desses atores eu vejo por parte do poder público eles ainda encaram as cooperativas e todos esses programas como programa social porque convém de certa forma porque dentro da gestão toda do resíduo eu contrato empresas que vão me dar uma certa produtividade um certo resultado e encaro isso como empresa o catador e a cooperativa eu encaro como um programa social então eu prefeitura eu estado estou ajudando do ponto de vista social esses grupos estou doando esses resíduos que eles irão segregar e vender separar e vender e com isso eles terão renda mas não estão pensando no serviço ambiental que está sendo prestado e que isso não é um programa social é um programa ambiental é um serviço prestado e isso tem um valor se o que a empresa faz tem valor e é remunerado o que a cooperativa ou o catador individual faz também tem o valor ambiental e tem que ser remunerado acho que esse é um ponto olhando do lado do poder público olhando do lado da cooperativa também muitas vezes porque surgem de movimentos sociais de necessidades sociais acabam assumindo essa identidade de um grupo que precisa de apoio constante do poder público e às vezes não tem até aquela coragem de se assumir mais profissionalmente de se aprimorar mais profissionalmente e cobrar mais pelo seu serviço então eu acho que a gente tem que trabalhar nessas duas linhas de um lado tirar a ideia do poder público de que é só um programa social não é é um serviço ambiental é parte do gerenciamento de resíduos de um município do outro mostrar para a cooperativa vocês vieram de um programa social mas hoje vocês são uma empresa vocês prestam um serviço isso tem um valor vocês tem que ter metas de produtividade de qualidade de venda e cobrar por tudo isso então acho que com isso a gente consegue avançar um pouco mais também no gerenciamento dos resíduos agora a política do plano nacional fala também numa das suas descrições sobre a ideia de se reverter o processo quer dizer fazer aquilo que já como acho que a professora citou no começo aquela questão de já no desenvolvimento do produto se pensar na possibilidade de destinação depois isso é ainda mais raro eu sei a minha impressão como leigo mas é ainda mais raro do que a própria difusão da política de tratamento adequado dos resíduos a gente ouve falar muito pouco dessa questão desses processos reversos já inteligentes onde o processo o projeto já é pensado lá na frente na destinação daquele produto depois que deixar o uso na verdade eu acho que não é tão pouco que está se fazendo se a gente pega eu trabalhei 28 anos só no setor industrial estou completando agora menos tempo uns 10 anos que eu tenho trabalhado com a gestão de resíduos sólidos urbanos então nesse tempo deu para acompanhar bem a evolução dentro do gerenciamento de resíduo industrial e esse é um setor que eu acho que mais tem evoluído muito mais que o setor público o resíduo de saúde eu acho que deu um avanço muito grande também não tenho um contato muito próximo mas assim pelo que eu acompanho mas o setor industrial tem avançado muito e nesse modelo de gerenciamento integrado pensando o ciclo de vida do produto pensando redução de consumo de energia matéria-prima insumos materiais menos tóxicos que exijam menos investimento depois em tratamento e disposição e não é porque a indústria é legal é consciente porque isso tudo está relacionado com os custos de produção quando eu indústria gera um resíduo eu estou gerando um problema para mim e tem um custo elevado para fazer o gerenciamento que onera a minha produção e que me torna menos competitivo no mercado que piora a minha imagem e isso atrapalha meu negócio então pensar esse modelo de gerenciamento integrado já pensando vou reduzir riscos vou reduzir resíduo perigoso vou reduzir geração o que eu gerar eu já penso que eu consigo recuperar no meu próprio sistema ou aquilo que eu vou colocar na logística reversa lá no futuro depois do consumo vai retornar para mim entrando como matéria-prima de novo isso é lucro e por isso que tende a ser incorporado acho mais rapidamente do que as ações dentro do setor público com certeza então nos serviços de saúde não sei o que você estava pensando mas na verdade não assim é um movimento mundial muito recente na verdade 2013 2014 que se começou um movimento mundial ligado a saúde sem dano e a organização mundial porque se parou para pensar tudo isso que a gente está debatendo da questão do meio ambiente e tudo mais ele é recente da década de 70 que começam as pessoas acordarem para essa questão da sustentabilidade e tudo mais e aí vai na história e na questão então dos hospitais em especial é esse movimento porque começou a ver que de um lado a gente cuida da saúde mas de um outro se você parar para pensar dentro das instituições públicas por exemplo os hospitais eles são um dos maiores consumidores de energia de água ele está 24 horas ali então e ele está trabalhando com substâncias altamente perigosas então começou esse movimento a dizer bom se a gente cuida da saúde a gente tem que olhar melhor para o que a gente está fazendo e aí tem poucos assim no mundo acho que são 3 mil e poucos hospitais só no mundo que se adentraram para essa rede então você pactua algumas ações dentro de 10 objetivos desde água de energia aí em cima de metas de quanto você se propõe a melhorar esse seu setor aí mas infelizmente assim é muito pouco ainda eu acredito assim do que está sendo feito nesse sentido de pensar nessa rede mesmo assim mas tem alguns movimentos nós vamos para mais um rápido intervalo mas já voltamos não saia daí não saia daí tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri O Diálogos Sustentáveis está de volta para seu terceiro e último bloco, hoje conversando sobre resíduos sólidos. E eu queria então começar esse último bloco lançando uma pergunta. Falamos muito sobre problemas, sobre avanços, e eu queria saber de vocês, então, como especialistas, quais são as perspectivas futuras para esse tema? O que nós podemos esperar? E também que contribuição nós devemos dar enquanto cidadãos desse mundo? Bom, eu acho que para pensar nas perspectivas, nos avanços, a gente precisa entender um pouquinho historicamente como tem evoluído a gestão de resíduos, de maneira geral. Então, a gente vem de um modelo sem nenhuma preocupação com resíduos, que acontece ainda hoje, basta a gente olhar o Rio Tietê, uma série de indústrias jogando seus resíduos diretamente, o esgoto sendo jogado diretamente, e a gente tem o resultado aqui na bacia toda. Várias indústrias, a gente faz trabalho diretamente com eles, consultoria, a gente visita, está jogando no terreno do lado, seu resíduo. Então, esse é o modelo mais tradicional e o pior que a gente pode ter em termos de exemplo e destinação de manejo de resíduos, que vem ligado com todos os impactos ambientais negativos possíveis, os problemas de saúde e os problemas sociais. Aí a gente teve, a partir da década de 70, que a professora Karina estava mencionando, eu acho que o primeiro avanço significativo, quando a gente começa a estruturar a legislação, então, o comando das ações sai somente do gerador de resíduo e passa a ser também do Estado, o Estado da regras. Mas que regras eram essas? Regras para você tratar o seu resíduo até ele ter condições características para ser ou mandado para um aterro ou disposto no meio, sem riscos ou com riscos controlados. Mas era um problema ainda, essa é a solução de final de tubo. Eu gero tudo, trato tudo e coloco de uma forma controlada, num aterro ou libero no meio, dentro dos parâmetros de lançamento. Problemas, eu fico com um passivo ambiental imenso, talvez vocês lembrem do aterro de Santo Antônio de Posse, com todo o problema de câncer que ocorreu na região, teve que tirar todo mundo, contaminação pelas indústrias químicas, petroquímicas da região. As pessoas ainda hoje, sem indenização, sem moradia, um problema seríssimo. Então, esse também não era um modelo bom. Então, o modelo de gerenciamento integrado, que é aquele que você pensa o produto, a matéria-prima, a logística reversa, tudo isso, é a tendência que a gente tem daqui para frente, para todos os setores. O setor industrial, os resíduos urbanos, para todos os setores. Eu acho que essa é a tendência. Mas temos desafios imensos para colocar isso em prática. Como enfrentá-los. Esse que é o ponto hoje. Quando nós olhamos para a questão de resíduos, eu acho que o ponto-chave é o consumo. Pensar o mundo todo sendo transformado, usando os recursos, e esses materiais ficando no planeta. E como é que a gente dá conta de tudo isso? Essa convivência não tem sido nada, nada benéfica. Então, quando você fala, por exemplo, das indústrias que se tem evoluído ou não, o problema também é a opção de compra. Muitas vezes nós compramos, adquirimos materiais, o que falava a professora Adriana, com relação à obsolescência programada. Nós compramos materiais de baixa durabilidade, pensando só no custo. Isso traz uma consequência danosa, o uso rápido, mas também com descarte rápido. Então, há que se pensar na durabilidade do produto, nas escolhas. Muitas vezes as questões educativas, é claro, elas têm que vir sempre de mãos dadas com a logística, com a estrutura, com a política pública. Com as questões tecnológicas, estruturais. Mas, hoje, se coloca muito a culpa, porque não há processo, não há educação ambiental, não há. De certo modo, ela tem sido feita de uma maneira muito precarizada. Muitas vezes, as ações educativas são resumidas a folhetos, a panfletos, a só jogar informação, mas não passa por um sentir. Por que as pessoas, muitas vezes, têm uma relação não amorosa, não de generosidade com o ambiente, com o planeta onde ela vive? Porque nem sempre isso passa por uma questão de pertencimento. Nem sempre ela sente que aquilo é parte dela, isso está encarnado na vida dela. Então, há que se mudar algumas concepções. As leis, elas podem nos ajudar a rever comportamento, mas elas nem sempre mudam a atitude. Comportamento é diferente de atitude. As atitudes, elas são internalizadas. Muitas vezes, o comportamento vem por questões muito mais legais. Então, há que se pensar nossas estratégias de se promover processos educativos. E o ser humano não precisa ser transformado. Às vezes, tem uma linha aí que fala que é a nossa forma de desenvolvimento que não se sustenta. Então, precisaríamos pensar em sociedades mais sustentáveis. Isso nos parece utópico, mas, aos poucos, isso vai sendo feito. A sociedade vem mudando a sua forma de lidar com as coisas e de repensar a sua forma de vida. Eu acho que esse tem que ser o caminho. E eu estou aqui pensando assim, nosso planeta azul, na verdade, está sendo um planeta lixo. Porque a quantidade de resíduos que a gente vem produzindo, ele não é degradado na mesma proporção dessa geração. Então, o planeta, a gente caminha para essa questão da insustentabilidade. E como a gente colocou lá no início, realmente, precisa dessa mudança de hábito, de todos, não só das, eu falo a sociedade, mas também das indústrias, enfim, de todas as políticas públicas, de repensar isso como um processo mesmo. Ele não é uma coisa, ele é dinâmico, e tem uma complexidade aí, um começo, meio e fim, um ciclo mesmo aí que tem que ser repensado. E, infelizmente, eu falo, até brinco, que a gente está vivendo em uma sociedade descartável, onde a gente é individualista e imediatista, principalmente essas novas gerações. Então, a gente tem que repensar de uma maneira sustentável mesmo. Mas eu vejo avanços, a gente consegue observar cada vez mais esse movimento da sociedade, buscando, tendo uma consciência maior. Então, essa questão dessa sociedade descartável. Então, a gente descarta um prato, um copo, vários talheres, assim como a gente descarta os valores, descarta as relações entre as pessoas, e chega a descartar o próprio ser humano, na sua concepção mais ampla. Então, eu realmente acho que a gente está num momento da sociedade que precisa ter essa coisa mais afetiva, amorosa, realmente, de que esse meio não é o que a gente vê na janela, vê aqui tão bonito o rio e tal, mas isso tudo é o nosso meio, é onde a gente está, onde a gente vive, e a gente precisa cuidar melhor dele, porque o planeta já está há alguns anos, bons anos, dando esses alarmes que ele não consegue mais sustentar as nossas ações insustentáveis. Bom, nós chegamos ao final de mais uma edição do Diálogos Sustentáveis, eu quero agradecer mais uma vez muitíssimo a Karina, Ana Maria, Adriana, vocês abrilhantaram demais a primeira edição do programa com uma bancada exclusivamente feminina, nós não poderíamos ter começado de melhor forma, realmente começamos com chave de ouro. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade em atender o nosso convite. agradecer também a plateia que se faz presente aqui hoje no Sesc, que se comportou de forma impecável, e que agora vai passar a participar desse debate conosco. Agradecer a você que nos assiste, lembrando que você também é nosso parceiro, e tem parte nesse projeto, então envie dúvidas, críticas, sugestões e comentários, eles são sempre muito bem-vindos, não só em relação ao Diálogos Sustentáveis, mas a qualquer outro programa da nossa grade. O canal universitário, a TV USP, é uma construção coletiva da cidade de Piracicaba, e nós precisamos muito dessa parceria com você. Agradeço a toda a equipe da TV USP, a equipe do Sesc, que participou conosco nessa noite, lembrando que nós voltamos em dois meses. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri